Apresentando, então, Renato, né, para daí a gente começar, pessoal, uma alegria muito grande hoje estar aqui, um ex-aluno também, mas um ex-aluno mais jovem, né, porque outros vieram aqui de tempos, sei lá, oito anos, dez anos atrás, né, pessoas que já estão fora da instituição há um certo tempo. Já tem, assim, mil coraçõezinhos para ti aqui, Renato, já não... O chefe já está bombando, né, sinal de que a escolha foi muito boa, mas, enfim, quando eu pensei, né, pessoal, em uma pessoa para vir falar sobre empreendedorismo de uma maneira um pouco mais ampla, assim, imediatamente eu lembrei do Renato, né, e por que o Renato, querido? Porque o Renato, não sei, entrou no curso, depois parou, saiu, voltou, né, Renato, então tem um percurso de idas e vindas aí também, que é bem interessante, mas na primeira vez que eu vi o Renato, foi muito engraçado, porque eu estava, nunca me esqueço, eu estava chegando para dar aula e chega aquele menino na minha frente, professora, quer comprar um perfume, né, era aula de geral, comprar um perfume, aí eu olhei e falei, meu Deus, eu vou comprar um perfume, não conheço essa marca, sei lá o que que é, mas aquele menino insistia tanto numa aula de geral, você se lembra disso? Eu dei aula de química geral experimental para o Renato, e aí, comprei o dito curso do perfume, né, enfim, aí, tá bom, pensei, não, vou ajudar o menino, né, tá aí se esforçando, vendendo e tal, tá bom, quando foi no segundo dia, cheguei lá, o Renato, professora, quer comprar trufa? Aí eu falei, mas escuta, você não vendia perfume? Agora hoje já virou trufa, é outra? Não, mas também, eu falei, caramba, quem é esse menino, né? Então, o papo com ele começou assim, de uma maneira muito descontraída, uma pessoa sempre muito receptiva, muito querida, né, então, uma pessoa que eu gosto muito, é um carinho muito grande, pelo percurso, pela vida, pelas coisas que vira e mexe, ele chega e conta, olha, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, então, é uma pessoa que veio nesse planeta para abrir muitas portas, né, e eu admiro muito nesse sentido, né, não só para ele, quanto para outras pessoas também, porque quem trabalha com empreendedorismo, com voluntariado, né, Renato, com uma série de coisas, acaba abrindo portas e janelas para muitas pessoas, acaba dando visibilidade para opções de vida que a gente muitas vezes nem sabe como é que funciona, não sabe como é que é, né, então, sinta-se assim, abraçado, com muito carinho, tá bom? E muito bem recebido pelo nosso grupo aqui, nosso grupo de alunos, que eles estão em diferentes anos, viu, Renato? Tem alunos de terceiro, de quarto, de quinto, tem alunos de fora, é, tem gente de fora, e tem gente até da Exalt, que participa aqui conosco também, tem duas alunas, então, sinta-se muito bem-vindo, o espaço é teu, estamos aqui para ouvi-lo. Obrigada, viu, mais uma vez por ter aceitado. Eu que agradeço, Joana, tantas palavras bonitas, né, tanta recepção, é, inclusive, né, acho que a maioria já me conhece aí, né, alguns foram meus alunos, aí, acho que quase metade da turma já teve alguma aula comigo, quem também não me conhece do canal, e eu ainda não me formei, então, ainda não sou ex-aluno, eu já poderia ter me formado, mas eu estou esperando essa transição para pegar o bacharelado também, né, então, a gente está dando uma enroladinha para ver se consegue os dois títulos, né, mas já encerrei praticamente o curso, né, estou só esperando um pouco, fazendo um estágio ali, tentando esperar esse tempo, né, e uma resposta aí. Mas, enfim, eu quero contar um pouquinho da minha história aqui hoje, nós vamos falar sobre empreendedorismo, eu acredito assim, não sei quem que teve aqui antes de mim, quais palestras vocês já tiveram, mas acredito que é uma disciplina que está dando vários caminhos profissionais para vocês, né, e talvez a minha palestra vai ser um pouco diferente, porque eu vou mostrar outros caminhos para vocês, que são possíveis também, né, porque eu gostaria de fazer algumas reflexões com vocês, sobre o que vocês esperam para o futuro, o que vocês imaginam que possa acontecer, e quero contar um pouquinho de como as coisas aconteceram comigo, foi uma trajetória nada convencional, assim, como a Joana falou, cheia de idas e vindas, né, e fazer umas reflexões para vocês pensarem, para a gente abrir um pouquinho da visão, né, então vocês sabem que eu gosto bastante de interação também, então sinta-se à vontade também para me interromper, ainda mais que eu não vejo vocês, né, então podem falar, podem me interromper a qualquer momento. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês, né, não sei se vocês já se perguntaram isso, ou se vocês caíram de paraquedas na faculdade, nem sabem o que vai acontecer no futuro, mas vocês já pararam para pensar um pouquinho como vocês vão estar no futuro, como vocês se imaginam profissionalmente daqui a 10 anos, e uma outra pergunta junto disso é, quem aqui tem certeza que vai estar empregado na área, com carteira assinada, ou quem deseja isso, né, nos próximos 10 anos? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Quem aí tem essa certeza? Eu não tenho não, considerando esse cenário atual que a gente está vivendo, eu acho, assim, muito, assim, plena certeza, assim, é muito complicado mesmo, nossa, muito difícil. A gente está passando por momentos, assim, que uma hora é uma coisa, outra hora é outra, e nunca tem certeza de nada, eu acho, assim, falar, com certeza, assim, é muito difícil. Não dá para ter certeza nem que vai ter carteira para assinar daqui a 10 anos. Pois é, pois é. Eu acredito que vocês desejam isso, né, eu acredito que está todo mundo fazendo faculdade aqui, porque deseja ter um, né, a gente está aqui já se diferenciando, buscando algo, né, estudando, ralando nesse curso, que não é fácil, e a gente deseja, né, ter um, uma estabilidade profissional, né, talvez alguns desejem passar em um concurso, talvez alguns de vocês queiram seguir na área acadêmica, outros querem estar em alguma empresa, em algum ramo específico, mas a verdade é, a gente não tem certeza de nada, a gente não sabe se isso vai acontecer com a gente, e a minha pergunta é, quantos colegas vocês conhecem que não estão se posicionando no mercado? Eu falei para a Joana que talvez eu ia chocar um pouquinho vocês hoje, né, com algumas perguntas, mas a gente precisa pensar sobre isso, a gente não pode fugir, a gente sabe que o cenário está difícil no nosso país, e a gente precisa pensar em possibilidades, precisa pensar em planos B, né. Então, eu quero mostrar aqui para vocês que isso não é de poucas pessoas, né, eu estou em muitos grupos do Facebook, depois eu vou contar para vocês porquê, mas eu acompanho muito a comunidade química no Facebook, os principais grupos aí são inúmeros, e olha aqui um desabafo que eu vi, nesse ano, de um colega, vou chamar ele de, para não identificá-lo, vou chamar ele de colega engenheiro, mas ele veio aqui desabafar no grupo de engenheiros químicos, né, a grande frustração dele, que ele fala que ele tem 10 anos de formado, né, que ele concluiu mestrado na Poli, na USP, mas que isso não ajudou ele a se alavancar no meio industrial, ele tentou outras possibilidades, passou num concurso como engenheiro reserva, mas nunca foi chamado, e agora ele, com 30 anos, está descolocado do mercado, está desanimado, começou a ter depressão, e olha, eu quero chamar atenção, deixa eu, eu não testei aqui a minha caneta, deixa eu só colocar aqui, quero chamar atenção aqui, olha o que ele fala aqui, hoje eu me arrependo de não ter escolhido uma profissão mais autônoma lá atrás, é a dica dele, né, não sei se ele tem razão ou não, mas é o pensamento dele hoje, né, não ter se aberto, talvez, não digo a profissão mais autônoma, mas talvez a ideias de empreendedorismo, né, então, assim, eu quero que vocês pensem, se um dia isso por acaso acontecer, né, for difícil, se colocar no mercado de uma maneira tradicional, vocês estariam preparados para lidar com essa situação? Vocês teriam um plano B? Vocês teriam uma ideia do que fazer? Ou talvez vocês iam se tornar esse meu amigo engenheiro aqui frustrado, e reclamar? Qual seria a sua atitude, né, a de reclamar, de desabafar, de se lamentar, ou de talvez procurar uma solução, ou de talvez pensar em possibilidades, pensar no plano B, pensar em estratégias, estar preparado para todos os cenários. Então, é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, né? Eu trouxe uma definição do SEBRAE, peraí, antes de eu botar, o que vocês entendem como empreendedorismo? Se alguém, que ideias vocês têm, quando a gente fala de ser empreendedor, de empreendedorismo, o que que vem à mente? Me falem algumas coisas. Renata, eles só colocaram antes aqui, brincando, né, mas pessoal, coloquem, vamos colocando enquanto eu comento com ele. Uma preocupação do Matheus, dizendo que eu já tenho mais de 30, porque fala da questão da idade, né? Uma preocupação e brinca de vender miçanga na praia. Mas até o logo, né, Matheus? O logo não, não é logo que fala. O desenho, a imagem que eu coloquei aqui no nosso grupo de WhatsApp, tem uns itinerários, depois eu mostro para a ti, Renato, e uma das possibilidades é vender miçanga na praia. E é engraçado como isso, assim, virou um meme, virou uma brincadeira brasileira, né? Mas ela tem uma série de significados, o que que efetivamente isso significa? Alguém ganha dinheiro, alguém sustenta a família vendendo miçanga na praia também, né? Então, como que a gente vê isso, né? Exatamente. Por que será que não é? Por que que não é um caminho vender miçanga? Por que que não é um caminho? Exato. Porque a gente pensa no empreendedorismo sempre com uma questão financeira, né, Renato? Já me atropelando aqui na frente dos meninos. Eu penso muito na questão do dinheiro, quando falo empreendedorismo, mas eu acho que eu estou errada, né? Talvez não seja só isso. Deixa eu vir aqui no chat com você, por favor. Ah, por favor. Escreva também. Desenvolver uma atividade com remuneração alternativa. Na minha família tem alguns engenheiros, eles não conseguem emprego na área. No momento, me recordo de quatro formados em engenharia. Matheus dizendo, eu já fiz alguns outros cursos, inclusive planificação e confeitaria, que é ótimo, né? Érica, acho que uma boa definição do empreendedorismo é trabalhar para si mesmo, e não só para o empregado no projeto dos outros. Se um não der certo, eu já tenho algumas opções. Estou lendo aqui. Na verdade, eu vejo que a maioria das definições aqui de empreendedorismo, pelo que vocês estão trazendo, e é comum isso, pela minha experiência. Obrigado, Érica. Está ligado a financeiro mesmo, né? Alguma coisa que envolve dinheiro. ou, então, como o Eric falou aqui, né? Talvez trabalho, né? Talvez essa definição é melhor para ser autônomo, Eric. Você ser um autônomo é diferente de você ser um empreendedor. O Marco já está trazendo uma ideia mais ampla, né? Você vai inovar em alguma área. Vamos falar sobre isso, então. Mas é muito comum mesmo que venham essas duas ideias, principalmente ligadas a dinheiro e ligadas a ter um trabalho autônomo, né? Mas o SEBRAE, ele define o que é ser empreendedor. O empreendedor, vou trazer minha caneta aqui de novo, é aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, que realiza antes. Talvez nem vê o que ninguém vê, mas que consegue visualizar as oportunidades, que consegue visualizar melhorias, consegue enxergar quais são os problemas em dada situação, em dado contexto. Mas não só isso, não é aquela pessoa que só enxerga o problema ao seu redor. Mas também é aquela pessoa que sai dessa área da ideia, do desejo, do sonho, e vai partir para ação e vai fazer alguma coisa. Não necessariamente envolvendo dinheiro, não necessariamente envolvendo um trabalho, mas dentro do curso de vocês. Como é possível ser empreendedor em um curso de química? Como um aluno? Como um monitor? Como um estagiário? Como é possível ser empreendedor em uma empresa? Trabalhando em uma empresa? É possível. A ideia de empreendedorismo é mais ampla, ela envolve você encontrar soluções e aplicar, né? Ter visões. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu preferi, ao invés de ficar dando definições para vocês, eu preferi contar a minha história, porque a minha história é cheia. Ainda mais que eu preparei a palestra, eu acho que eu nunca tinha me dado conta de quantos momentos eu estive envolvido em situações de empreendedorismo. E durante a minha história, eu vou fazendo alguns comentários de como é seguir essa carreira, né? Como foi para mim, pelo menos. Quais dificuldades eu passei? Quais coisas eu tive que lidar? Quais ideias eu acho importantes para quem arrisca um pouco nesse cenário, como um cenário profissional. Agora falando, né? Trazer o empreendedorismo como algo profissional na vida. Eu acho que tudo... Eu gosto muito dessa foto, depois eu vou comentar sobre ela. Foi um auge de um sucesso aqui, dos trabalhos que eu tive. Como o diamante da Rinodê. Talvez alguns se surpreendam, né? Eu ganhei cruzeiro da Rinodê, vendi a perfume lá também. Foi antes da... Que legal! Depois do que eu comentei com a Joana. Essa, eu sabia do... O perfume não era a Rinodê na época, a gente não vestia essa marca. Que legal! Mas, enfim... Eu acho que... Eu comecei a parar para pensar onde que eu comecei, né? A seguir uma carreira empreendedora. Eu fui mórmon por muitos anos, né? Hoje eu não sigo mais a religião, não frequento mais. Só que eu fui um missionário mórmon. Fui lá, eu tranquei a faculdade em 2011. Fiquei um ano no Pernambuco, essa fotinha aqui, dessa vista linda lá em... Boa Viagem. Vocês estão vendo o Jó Botão ali no fundo, né? Eu fui um missionário, andava na rua, pregava o Evangelho, fazia essas coisas. Eu era muito convicto nisso. A Joana me conheceu nessa época, né? Enquanto eu ainda tinha algo de religião em mim ainda. E me dediquei muito. Só que... O que eu vejo? A igreja, né? Por mais que hoje, talvez eu não siga, não compartilhe das mesmas crenças hoje, ela teve uma influência muito grande de me envolver em diversas atividades, né? Uma igreja... A igreja mórmon é uma igreja muito proativa. E você... Muito participativa. E uma das coisas muito legais enquanto eu era adolescente foi participar do acampamento da igreja, né? Todo carnaval, a gente se reunia com os jovens, fazia um acampamento. Eu gostava muito, gostava de estar com eles, era todo ano isso. Só que assim, o acampamento não era pago, tinha um custo. A gente ficava no carnaval, quatro dias, para se distanciar, assim, do carnaval do mundo, que eles falavam, fazendo atividades, brincando, estando entre os jovens, fazendo coisas de igreja também, mas enfim. O acampamento tinha um custo. E a igreja sempre incentivou, desde pequeno, a gente arcar com o custo do acampamento. Então, a gente se preparava o ano inteiro para ir para o acampamento. Então, os líderes dos jovens faziam diversas atividades, que eram lavar carro, fazer pizza, fazer pão de queijo. E aí, talvez, eu comecei a ter os meus primeiros contatos, assim, com esse assunto. Então, eu ia em todas, eu participava de tudo, eu sempre fui assim. E aí, eu comecei a lavar carro na igreja, comecei a levantar um dinheiro para a campanha, comecei a vender rifa ali, vender coisa de pizza, e a gente ia levantando um dinheirinho, e a gente tinha um dinheiro para poder participar, né? Só que eu fui além, né? Sem saber, eu estava seguindo aqui, eu já vou comentar algo sobre educação financeira. Não sei, alguém já leu esse livro, O Pai Rico, Pai Pobre? Alguém já teve contato com esse material do Robert Kozak? Esse livro é muito bom, eu dei uma olhada, não cheguei a terminar, Renato, mas eu já dei uma olhada. Tem aquele também do Quem Pensa e Enriquece, né? Do Napoleão Rio, que é... Tem vários. Esse, para quem quer começar, aprender um pouquinho de educação financeira, esse é um ótimo livro. Porque ele, primeiro, vai trabalhar a nossa mentalidade. A primeira coisa que a gente tem que trabalhar é a mentalidade, né? Quando a gente fala nesse cenário. E uma das coisas que esse livro ensina, né? Por que ele chama Pai Rico, Pai Pobre? Porque é o autor escrevendo, dizendo que ele teve a influência do pai dele, que era um professor universitário, ele chamava de Pai Pobre, que tinha um pensamento de pobre, né? Às vezes parece um pouquinho ofensivo isso, mas é o modo como ele fala no livro, né? E o Pai Rico, que trazia uma mentalidade, né? Estamos falando de mentalidade, como um rico pensa. E aí ele contrasta, né? Esses dois tipos de pensamento, de mentalidade, em todo o livro. E uma das coisas, que talvez é a coisa mais básica para quem quer aprender e a educação financeira é a gente tem um ganho, a gente ganha dinheiro e a gente, qual que é a mentalidade do pobre? Vai lá e gasta o dinheiro. Então você tem um ganho, você ganha o dinheiro, você quer gastar o dinheiro. E aí acaba o seu dinheiro, você não tem mais dinheiro. E aí o que ele fala, né? Qual que a gente pensa que é a solução? Ganhar mais. Aumentar o nosso ganho. Mas aí a gente aumenta o ganho e aumenta o gasto também. E às vezes até gasta mais que ganha. E a gente não sai desse ciclo que ele chama Corrida dos Ratos. Não sei quem já ouviu falar, né? Porque o ratinho fica correndo, assim, em volta do hamster ali, fica correndo em círculo e não sai do lugar. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. É isso que ela quer dizer. A gente trabalha para pagar as contas e fica nessa, né? Não sai desse ciclo. E um dos cenários é você tentar, de alguma forma, aumentar o seu ganho e diminuir o seu gasto. E aí você faz aqui, você procura, né? De alguma maneira, se você talvez está gastando tudo o que você ganha, você procura uma maneira de aumentar o seu ganho, mas sem aumentar o seu gasto. Ou se você está gastando muito, você tenta diminuir o gasto para tentar fazer um fluxo de caixa. E ele ensina que a mentalidade de rico é isso. Mentalidade de rico é buscar maneiras, oportunidades de aumentar ganho, de diminuir gastos, fazer um fluxo de caixa e você tentar trabalhar com ele, investir. E com isso, investindo, você tem mais ganho. E é esse ganho que você gasta. Esse é um dos resumos de um dos tópicos mais importantes do livro, né? E eu fiz isso. Aquele dinheiro, eu não me contentei, todos os meus colegas pegaram o dinheiro do acampamento e foram para o acampamento. O que eu fiz com o dinheiro do acampamento? Eu vi uma oportunidade. Esses acampamentos tinham um tema todo ano, né? A igreja, mundialmente, fazia um tema, fazia músicas e aí estavam vendendo CD na época, né? Vou revelar a idade. Eu também estou na casa dos 30, viu, Matheus? Estou fazendo 30 no que vem. Vendi a CD nessa época e o pessoal não tinha acesso, ninguém tinha acesso, não tinha como comprar. E eu achei uma maneira de comprar esse CD. E aí eu investi todo o meu dinheiro do acampamento para comprar o CD e multipliquei o dinheiro. Então, sei lá, eu dobrei o dinheiro que eu tinha e aí eu fui para o acampamento e ainda me sobrou dinheiro. Então, foi as primeiras oportunidades que eu tive, né? Eu comecei a trabalhar com isso. Peraí, deixa eu limpar a tela aqui. Até que eu... Até que esse meu contato lá de São Paulo, eles abriam uma loja mesmo, era uma franquia da igreja, de materiais da igreja, e eu fui um dos primeiros representantes dessa franquia aqui em Ribeirão Preto, era um representante oficial, porque era um negócio da... Eu tinha um... Eu vi uma oportunidade, enxerguei a uma oportunidade, que era, tinha um grupo específico que desejava um tipo de produto e eu dei acesso a esse produto para esse grupo. Eu fui a pessoa que possibilitou. Então, eles compraram. Eu não era muito bom de venda. Mas eu comecei a vender porque as pessoas... Quando o produto é bom, as pessoas querem o produto, as pessoas compram. Quando você atinge a necessidade das pessoas, elas compram, né? Então, eu encontrei a necessidade das pessoas ali, uma das necessidades. Então, uma foto é do meu Facebook. Eu já tinha Facebook em 2010, olha aqui, há 10 anos atrás. Então, tinha um site ali, eu comecei a vender, comecei a ganhar dinheiro. E uma época, eu até... Eu já tinha entrado na faculdade, eu até me inscrevi num emprego de meio período, enquanto eu estava fazendo faculdade, para ganhar um pouco mais, para poder investir mais nesses produtos, para ter a pronta entrega, porque eu aprendi que a pronta entrega saía melhor, né? E aí, comecei a ganhar um dinheiro. Assim, foi outra experiência que eu tive, né? Então, aqui, por exemplo, hoje a loja está bem estabelecida, né? Eu tirei um print agora atual, eles têm muitos materiais legais, são bem específicos para a Igreja Mormon, entendeu? Livros, produtos, e ninguém tinha, ninguém vendia isso, e eu nadei de braçada aqui, uma época, enquanto eu ainda tinha 16 anos, por exemplo. Enxerguei uma oportunidade ali, mas não parou aí, né? Aí foi quando eu entrei na USP, em 2010, gente, eu estou aqui na faculdade ainda, mas eu entrei em 2010, na USP. Olha só, o trote naquela época não era a moleza que é hoje para vocês. Alguém passou um trote desse aí? Eu levei ovo, levei farinha, passei palitinho, cortaram meu cabelo, fiquei careca. O trote de vocês é moleza hoje, né? Entrei na USP, mas não só estava ali estudando, eu já tinha essa mentalidade, né? E o que aconteceu nessa época? Na verdade, vieram propostas para mim, né? Então, quando a gente tem informações, quando a gente está ligado nas oportunidades, né? Então, acho que a primeira coisa de ser um empreendedor é estar ligado às oportunidades, né? Minha tia veio morar comigo uma época e ela queria ganhar o dinheiro, ela começou a fazer trufa. E começou a fazer lanche também, Joana. Então, aqui é uma fotinha da época, eu ficava ali no corretor da época. Renato, quantos anos você tinha quando você entrou na USP? Você parece tão novinho e tão novinho naquela foto. Dezessete. Dezessete? Dezessete, eu ia fazer dezoito, é. Bem diferente, né? Aí a gente ficava careca, porque todo calor eu ficava careca, todo mundo cortava o nosso cabelo sempre, era a regra, né? Nessa época. E aí eu comecei a... Minha tia fazia trufa em casa e ela falava, vende lá na faculdade. Eu já tinha uma experiência de venda na igreja, comecei a vender na faculdade. E ganhava dinheiro, comecei a ganhar o meu próprio dinheiro, assim, né? Vendendo trufa. Vendia lanche, que minha tia fazia também. E aí um colega me convidou, viu que eu vendia essas coisas, da igreja mesmo, né? E ele me convidou para vender perfumes da inspiração. Eu achei aqui, ó, Joana, o meu... Tirei uma foto hoje, eu achei... Eilo! Ah, que legal! No primeiro, coisinha aqui na descrição aqui de distribuidor autorizado, tinha um código, um número, né? E vendia esses perfuminhos ruins pra caramba, não sei como é que a Joana comprou, foi por insistência mesmo. Olha, Renato, vou te contar, acho que foi por insistência. Que não era exatamente, assim, muito do meu... Eu era o melhor vendedor também. Eu não era um bom vendedor, eu não me considerava, eu não me considero, assim, o melhor vendedor. Eu sou um bom professor, eu gosto de explicar, eu não gosto muito de convencer, de fazer o que as pessoas não gostam, sabe? Eu tenho uma trava com isso, de forçar alguma coisa que a pessoa não quer comprar. Mas eu sempre ganhei dinheiro vendendo, mesmo não sendo um bom vendedor, assim, porque eu ofereci, porque eu nunca deixei de oferecer, essa que é a verdade, né? Eu nunca deixei de oferecer alguma coisa pra alguém. Então, eu sempre ganhei dinheiro vendendo alguma coisa. aqui, Joana, eu achei uma foto dessa época, eu não tenho uma foto com você. Olha que legal. Eu conheço a Janina do Seik, eu achei você com a Dani, mas com a Dani. PH, né? Paulo Henrique. 2011, essa foto. Dez anos atrás. Enfim, nessa época, eu tranquei a faculdade, fui pra missão, voltei, né? E, já voltei um pouquinho, eu comecei a me envolver mais nessa ideia de venda, né? E me fizeram uma outra proposta. Não sei se quem conheceu, a Monavi. Era um marketing multinível, marketing de rede, que você vende um produto, mas você também pode cadastrar as pessoas, e ganhar uma comissão pelo produto que a pessoa circula. É diferente de pirâmide, gente, porque pirâmide é algo que não tem um produto envolvido. Você põe uma pessoa, ganha em cima dela, ganha em cima da entrada dela, né? É diferente quando você tem um produto, isso é um mercado bem forte, bem consolidado, chama marketing de rede. Hoje eu não trabalho mais com isso, mas trabalhei, dediquei muitos anos da minha vida nisso. Comecei a vender esses produtos. Gente, essa garrafinha aqui custava 100, a gente vendia 100 reais. esse produto. Nossa, mas assim, só por curiosidade, o que é um negócio de uma garrafinha que custa 100 reais? Era um suco mágico de açaí que você tomava, não podia falar que era suco, era um blend, tinha açaí, tinha outras coisas que ele ia te rejuvenescer, era a poção da juventude isso aí, Joana. Nossa, não tem mais para vender, Renato? Que pena. Não tem, mas era muito caro também, nem sei se era tudo isso, mas enfim, a gente tinha esses cinco produtos, mas o negócio era cadastrar pessoas, entendeu? Essa empresa não se consolidou bem no Brasil, porque ela não tinha um produto muito vendável, aqui no Brasil. Muito caro, as pessoas não compravam isso tudo por esse preço, e aí eu me enrolei, na verdade, eu não ganhei dinheiro com isso, pelo contrário, fiz tudo o que eu tinha, passei meu cartão, comprei um kit, e eu fiquei com dívida nesse cartão, que eu demorei uns cinco anos para pagar o cartão, que eu tive dívida. Então, assim, gente, empreendedorismo é tudo de bom, nem sempre não, eu ganhei muito dinheiro numa época, eu cresci o olho, fui além do meu planejamento, fui além de um estudo de mercado, de ver uma possibilidade de vender, só cresci o olho, porque eu achei que todo mundo ia entrar, eu ia entrar, eu ia botar todo mundo, e aí me enrolei em dívida do cartão, e fiquei muitos anos para sair dessa dívida, mas foi uma experiência legal, mas o que eu ganhei mais aqui? Contatos, uma coisa muito importante nesse meio é ter contatos, então, eu fiz muitos contatos, que acabaram me convidando para um outro negócio, eu consegui investir nesse, porque na hora que eu fui pegar o limite de cartão, o cara fez eu fazer uma, meio que uma aplicação forçada, e justamente quando acabou o período dela, entrou o dinheiro, eu comprei e entrei nesse negócio de roupa, que eram os meus amigos que estavam lá, que viram o meu potencial, comecei a vender roupa, a gente ia na casa dos outros vendendo roupa, mas nessa época eu estava tão empolgado que eu tranquei a faculdade, porque, não foi nessa época, foi um pouquinho depois, já conto para vocês, mas comecei aqui vendendo roupa, aqui eu comecei a ganhar um dinheiro, essas roupas, a roupa não era tão boa também, pode ver que eu caí em mim, não era tão legal, a qualidade não era tão boa, mas a gente se empolgava com a ideia, tinha pessoas loucas em volta, a gente ia embora, trabalhei com essa marca chamada Cid, também não sei se alguém ouviu falar, foi de 2014, o auge dela, comecei a construir uma equipe, só que cadastrei esse rapaz aqui, o Matheus, esse de óculos aqui, ele conheceu a RinoD, e ele me convidou, e a gente aqui, não sei quem conhece a RinoD, é uma empresa que tem perfumes, cosméticos, alguém aí já foi convidado para uma palestra da RinoD? Eu já fui, eu fui, mas eu desisti. Ninguém nunca tentou vender, ninguém nunca tentou trabalhar com a RinoD? Foi muito auge, uns anos atrás, né? Renato, quando você começou a falar, eu falei assim, eu vou perguntar se ele vendeu a RinoD, eu digitei no chat, você perguntou, você falou, nossa, porque, mano, teve uma época que era uma febre, vender RinoD, todo mundo falava, não vou vender RinoD, vou vender RinoD. Mas eu peguei essa onda, eu vi uma oportunidade ali, porque eu já tinha, eu já tinha uma preparação, eu penei muito nos anos anteriores, eu perdi muito dinheiro, ralei muito, mas eu não desisti. Uma coisa importante no empreendedorismo é também a persistência, né? Porque a chance dos negócios darem errado, tem uma chance, né? Então, tem uma chance alta, inclusive, mas a gente tem que persistir, às vezes a gente se enrola, tem que ter planos B, enxergar uma oportunidade, inovar, né? São coisas que acontecem. Nessa época, eu enxerguei a oportunidade aqui, depois que eu estudei bem o mercado, aí, depois de uns três anos trabalhando com isso tudo, né, para trás, e vendo o que realmente era importante nesse mercado, quando apareceu a oportunidade, eu já estava preparado para ela. Dizem que sorte, né? É quando a oportunidade encontra o preparo. Então, se você está preparado para aquilo e você encontra a oportunidade, no momento, você está preparado para lidar com ela, talvez aqui, antes, eu não estava preparado para lidar com essas oportunidades, e elas eram mais difíceis mesmo. Aqui, eu já estava mais preparado, né? E aí, eu entendi o que esse mercado precisa, o que funciona bem nesse mercado de vendas, de marketing, de rede. É produto que todo mundo usa, né? Vocês querem se envolver num negócio desse, usa um produto, vende um produto que se vende sozinho, que ninguém tem dificuldade de vender. Então, shampoo, desodorante, perfume, creme, pasta de dente, todo mundo usa. Era muito fácil vender essas coisas, né? Porque era só eu passar, era só eu ter uns produtos e passar nas pessoas, elas compravam. É super comum, maquiagem, né? Enfim, eu entrei nesse mundo, eu ia na casa das pessoas oferecendo os produtos, eu dava palestras, olha aqui, eu não perdia uma oportunidade. A Joana bem disse, né? Eu tava na piscina com uma amiga, ela queria, ela tava falando que precisava de alguma coisa, eu fui lá e mostrei pra ela na hora, ali tinha um catálogo comigo aí, eu mostrava, não perdi alguma oportunidade. E eu me destaquei muito nesse período, me tornei um diamante, né? Acho que eu inverti, Eu tô aqui. Era um dos níveis da empresa, né? O que que foi isso, né? Eu coloquei, em dois anos que eu trabalhei, eu coloquei uns 30 amigos no negócio, esses 30 se tornaram mais de 500, porque um ia convidando o outro, ia cadastrando, e eu ganhava na movimentação de produtos da equipe, né? Eu ganhava uma comissão, eu fiz, eu construí uma equipe em dois anos que movimentava mais de 100 mil reais pra empresa. E eu ganhava uma comissão disso, então, né? Isso aqui é um ganho acumulado de dois anos de trabalho, né? Não é de uma vez, né? Mas eu, foi aqui que eu estive no meu ódio, eu tranquei a faculdade, fui fazer só isso, viajei, foi muito legal. Essas fotos aqui, eu tô em Bauru, dando palestra, eu já dei palestra pra mais pessoas. Renato, só perdoe que eu me perdi, esse é de qual empresa? Da Renaudet. Essa é da Renaudet, tá. É, essa já é a Renaudet. Foi onde eu consegui um sucesso aí por um tempo, né? Eu comprei o meu carro, eu conquistei muitas coisas aqui, tudo começou lá atrás, pequeno, né? Fui fazendo fluxo de caixa, fui fazendo, me ferrei com o cartão, mas continuei, dei um jeito, fiquei com o nome sujo cinco anos, né? Sem poder usar minhas contas, mas, enfim, sempre tentando ali, né? Trabalhar esse fluxo de caixa pra crescer em cima disso. E, enfim, tive um, um auge, né? Talvez o meu auge profissional, assim, foi durante esse período da Renaudet, essa palestra aí, tinha mais de 500 pessoas nessa sala, foi a minha maior palestra, eu acho, que eu apresentava, né? A proposta, as pessoas convidavam os amigos pra ir pra esses eventos, eram eventos bem animados, né? Mas, gente, uma hora eu desanimei, sabe? Eu comecei a não apresentar mais resultados, é, claro, eu peguei um momento muito forte da empresa, um momento que ela tava começando aqui em Ribeirão, eu consegui surfar uma onda aí, né? E muitas dessas pessoas que talvez tenham oferecido, vendido o Renaudet, talvez elas sejam até da minha equipe, porque eu era um dos líderes aqui de Ribeirão, né? Então, é... Tive um auge, mas uma hora eu comecei a ver que não era isso que eu gostava no fundo, sabe? Eu comecei a não gostar mais daquilo que eu tava fazendo. E, como a gente conversou lá, a Joana falou das miçangas e tal, né? Eu acho que tudo é experiência, tudo é tentativa, nenhum caminho, nenhum caminho é errado, nenhum caminho é vergonhoso. Eu tenho muito orgulho de ter vendido trufa na faculdade, né? Ter vendido perfume, ter vendido CDs na igreja, isso me... Poderia ter vendido miçangas, né? Como a Joana falou, isso sustenta famílias, isso foi uma fonte de crescimento gigante pra mim. E eu vou mostrar pra vocês onde eu apliquei esse conhecimento todo hoje, né? Não é nenhuma vergonha pensar em planos B, não é nenhuma vergonha pensar em caminhos alternativos, não é porque você se dedicou anos da sua vida nenhuma coisa que você não pode mudar o rumo, assim, e ir pra outra oportunidade que seja mais vantajosa um plano B, alguma coisa, né? Então, eu quero fazer alguns comentários aqui dessas experiências que eu tive, isso tudo me proporcionou muito desenvolvimento, eu tive que sair muito da zona de conforto, né? Porque, principalmente nesse período da Rinode, eu trabalhava à noite, eu trabalhava de final de semana, eu respirava a Rinode, eu era o testemunha de Rinode, vocês já viram o vídeo? que batia na porta dos outros, ia pregar o arranjado da Rinode, foi muito, eu me enfiei de cabeça nisso, né? Passei por muitas incertezas financeiras, não foi tudo mil maravilhas, depois de, demorei um pouco, demorei anos, acho que depois de cinco anos que eu realmente fui ver algum dinheiro, né? Mas, o que que eu quero abrir a visão pra vocês? Que existem possibilidades além do tradicional, sabe? existem possibilidades, a gente pode ir muito além, e talvez o meu erro foi ter abandonado tudo, hoje eu vejo como meu erro, ter abandonado a minha faculdade, abandonado a minha vida pra entrar de cabeça, sem estrutura, sabe? Sem preparo, sem, talvez sem, sem mais uma reserva financeira, eu entrei de cabeça em algo que eu não tava preparado, e talvez, é melhor começar com um plano B, mas é interessante quem tem desejo de partir, né, de, eu vou comentar um pouquinho sobre isso, como fazer disso um plano B, né? Empreender pode significar pra nós ir muito além do que talvez a gente vislumbra, né, nas oportunidades que talvez a gente vê na nossa área. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho como aplicar isso no nosso curso, no nosso contexto, alunos de química, né? Olha aí, quem aqui tá nessa foto? Dá oi aí. Meus alunos aí de 2019. Tem ninguém aqui assistindo a palestra que tá nessa? Tem sim, Renata, o pessoal tá respondendo no chat, eu tava também. Renata, eu tô achando que todo mundo. Muita gente foi meu aluno aí, né? Eu tô nessa fotinha, olha só, eu amo essa foto, ela tem um significado, essas duas fotos, tem um significado muito especial pra mim. Porque, assim, depois que eu vivi esse mundo todo aqui de empreendedorismo, eu me frustrei um pouco, porque eu comecei a me desanimar, isso era uma coisa que dependia só de mim, e quando eu comecei a me desanimar, ver que não era isso que eu gostava, que eu já tinha abordado muitos dos meus amigos, que eu tava vivendo meus relacionamentos por, talvez, interesse, né? Porque eu sempre tava convidando alguém, né? Todo lugar que eu tava, eu tava oferecendo alguma coisa. eu comecei a falar, eu não gosto disso, sei lá, eu comecei a não ter mais resultado, essa é a verdade, eu comecei a me enrolar financeiramente, de novo, até que eu comecei a fazer terapia pra ver o que eu fazia, porque eu tinha, esse mundo desconstruiu muito, né? Pra mim, esse era o único caminho, né? E isso não é uma verdade, esse não é o único caminho, o empreendedorismo é uma possibilidade de muitos caminhos, que pode ou não dar certo, mas a gente, é um caminho que a gente pode estar atento, né? É isso que eu queria concluir, principalmente. Mas, fazendo, conversando com a psicóloga, eu percebi que eu gostava muito de química, eu relembrei que eu gostava muito de química, né? E eu falei, nossa, eu posso voltar pra faculdade, né? Então, depois de, acho que eu entrei em 2010, isso foi em 2018, eu retornei pra faculdade, olha só, tinha parado, tinha trancado, voltei, e aqui eu me encontrei de novo, sabe? Eu me encontrei no ensino, encontrei algo que eu gosto de fazer. e encontrando algo que eu gosto de fazer, com toda essa experiência, eu tentei fazer o melhor que eu pude. Então, eu gosto muito dessa foto, porque essa foi a primeira monitoria, aula, que eu dei, não sei se alguém estava nesse dia, acho que não, porque é um pessoal mais antigo, da turma que já se formou, mas isso aqui foi um dia que a Rogéria estava dando inorgânica 1 pra nós, ela foi viajar, ia ter uma prova, uns colegas estavam com dificuldade em estudar a teoria de ligação de valência, e a Rogéria falou, vocês não querem fazer um grupo de estudos? Eu falei, eu quero, uma amiga minha pediu pra ter essa aula, eu fui lá e dei a aula, dei uma aula pra eles de TLV, eu estava voltando pro curso, estava todo animado estudando isso de novo, e ali eu me encontrei de novo, sabe? Eu falo, nossa, como eu gosto de ensinar, como eu gosto de química, e voltei pra faculdade, voltei a sonhar com uma carreira acadêmica, acho que num momento eu apaguei, tá vendo? As mudanças acontecem na vida, a gente tem que aceitar elas, não pode ficar brigando, poxa, eu dediquei tanto tempo a remoder, agora eu vou mudar completamente de rumo? Vou, o que que tem? Tem uma outra perspectiva, eu estou enxergando, eu estou feliz, né? Comecei a me dedicar muito, aqui eu fui monitor dessa turma, muita gente está aqui, eu amei estar, eu me dediquei muito a essa turma, eu aprendi muito com vocês também, mas falando agora sobre empreendedorismo, dentro das coisas que a gente faz, né? Ser empreendedor não é só em relação a trabalho, ao dinheiro, é fazer o melhor dentro daquilo que você faz também, você enxergar, você se destacar, você enxergar quais são os problemas ao seu redor e quais são as soluções. Gente, isso tudo, vocês nem imaginam o quanto vocês trouxeram uma oportunidade incrível para a minha vida, quem está aqui nessa sala eu agradeço que participou dessa foto aí, dessa monitoria, porque sabe o que aconteceu ali? eu me dedicando intensamente a essa turma, eu dava aula, eu dava duas aulas de duas horas, dava quatro horas semanais de monitoria, né? Eu consegui enxergar onde um aluno ingressante tem dificuldade quando ele entra no curso. E com isso, eu comecei a ver oportunidades aí, né? Eu já vou contar para vocês quais oportunidades eu cheguei, mas foi me dedicando o melhor que eu pude a esse curso que eu consegui visualizar oportunidades, né? E assim, eu não quero confete, eu só quero mostrar que eu realmente me dediquei muito a esse curso na hora que eu voltei, muito intensamente, né? Olha, hoje eu estou me formando com uma média 9.3, esse é o meu histórico que eu tirei hoje, eu fui, eu fiz a Olimpíada da OBS, que é a Olimpíada Brasileira do Ensino Superior de Química em 2019, naquele mesmo ano, peguei segundo lugar em Química Inorgânica do país, né? Tive muitas conquistas, mas isso veio da minha experiência, né? De me dedicar intensamente ao que eu faço. E se dedicar intensamente ao que eu faço, do melhor que eu pude, estudar o melhor que eu pude, tentar ter as melhores notas, ensinar os meus colegas, ver oportunidades, melhorar os laboratórios em que eu estava, né? Sempre tentei ver, procurar onde podia ter melhora, eu estava ali trabalhando, né? Para ter uma melhora, fiz listas de exercícios, quem foi meu aluno de monitoria sabe que eu sempre fiz as listas de exercício, com gabarito, né? Acredito que vocês não tenham encontrado esse material fácil em nenhum outro lugar, né? Eu me dedicava a isso. E com isso, muitas portas se abriram, né? Portas, inclusive, acadêmicas, né? Professores me convidando para ser aluno deles, inclusive, quando eu não tinha oportunidade nenhuma, agora na pandemia, porque eu tinha que fazer um estágio e me formar, né? E fazer, para pegar o bacharelado, quem me convidou, quem me abriu as portas foi o próprio Galenbeck, que foi o professor com vocês, né? Que me abriu a porta de fazer um estágio à distância, né? E está me ajudando para caramba, assim. Me dedicar abriu muitas portas para mim. E isso é empreendedorismo também. Você não só reclamar quando você vê os problemas. eu acredito que o nosso curso tenha problemas, né? E quando você vê os problemas, ou você reclama, ou você vai lá e soluciona. Ou você dá uma ideia, tenta dar uma alternativa. O empreendedorismo também é isso. E isso tudo culminou, né? Essa experiência toda que eu tive aqui culminou numa vontade que eu sempre di de tornar meus materiais mais acessíveis para o Brasil inteiro, né? Não só para o curso Turma de 2019, mas vocês foram uma inspiração para eu começar o canal. E eu, então, percebi que não tem muito material tão fácil de achar para a Química Universitária no YouTube. Agora, na pandemia, explodiu alguns materiais. Tem mais material, mas ainda assim, né, vocês, eu quero ouvir de vocês. Vocês encontram fácil resolução de um exercício que vocês querem? Em português? Eu quero resolução de um exercício do Atkins, do livro de orgânica. Vocês encontram esse material? Não. Vocês querem tirar dúvida de Química? Vocês fazem o quê? Procura quem? O Renato. É verdade, muita gente me procura. Além de mim. O que vocês fazem quando vocês querem tirar dúvida? Estou fazendo uma lista ou não estou conseguindo fazer? O exercício. Escreva inglês no Google. Não é tão fácil encontrar material e principalmente encontrar gente disposta a ajudar. Foi aí que eu tomei o primeiro passo. O primeiro passo de uma nova jornada na minha vida. Eu peguei toda aquela minha experiência que eu tive com empreendedorismo e decidi aplicar aqui no meu curso. Na minha química. No meu contexto agora, atual. Criei um grupo no Facebook. Quem está nesse grupo? Ou melhor, quem não está nesse grupo, entra aí. Nós já estamos com mais de 4 mil pessoas eu comecei ano passado. Estamos com mais de 4 mil membros só no Facebook. E o pessoal está usando diariamente esse grupo. Tem gente do Brasil inteiro aí. Professores que respondem perguntas. Não professores, literalmente, mas colegas nossos que respondem as dúvidas, ajudam. O pessoal compartilha material. Você quer alguma coisa? Estou fazendo um relatório. Alguém tem informação no relatório e tal? Eu tenho um grupo. eu consegui criar uma comunidade que junta pessoas de química do Brasil inteiro. Não existia essa comunidade. Não existia um lugar que você pudesse entrar e conversar com gente da Unicamp, da Ust. São Paulo, do Pernambuco, do Ceará, das federais. Agora tem. Existe. Ele está em expansão, está em crescimento. As pessoas estão conhecendo, está repercutindo. Está em crescimento. isso aqui vai crescer cada vez mais, porque as pessoas conseguem muitas informações lá, né? Conseguem materiais, conseguem livros, conseguem ajuda em relatório, conseguem ajuda até para fazer lista de exercício, prova, enfim, tem de tudo, né? Comecei a criar. O que eu fiz? Eu enxerguei uma oportunidade, enxerguei um problema, enxerguei uma solução para um problema. Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. E, depois disso, comecei a criar o meu Instagram. Hoje eu estou com 3.300 seguidores. Comecei a criar o meu canal, né? Comecei a produzir conteúdo, não é fácil. Ele vai bem devagar, porque eu estou muito sobrecarregado com muitas coisas, né? Mas ele vai indo aos poucos. Estou tendo um alcance legal, assim, para quem está começando, né? Mas criei as redes sociais. Gente, eu criei o grupo do WhatsApp, esse grupo do Hipocô. Esse aqui é o grupo 1. Ele lotou rápido. Logo, eu tive que criar o grupo 2 do WhatsApp e lotou de novo. Olha aqui, o pessoal conversa diariamente. Não sei quem está no meu grupo, depois eu mando o link para vocês. Não estava cabendo, eu decidi criar o grupo do Telegram. Já estamos aí, se fosse um grupo do WhatsApp, já estava lotando também, o Telegram caiu na gente. essa semana, eu criei o grupo 3 e já tem 60 pessoas. Aí, isso aqui foi um print de hoje. Galera, 41, 53, 16, 17, 27, 42, 11. Galera, está entrando no grupo e cada vez gente mais participando dessa comunidade de química universitária. E o meu auge, foi criar o canal meu orbital até o momento. O canal do YouTube, onde eu estou me realizando um pouco, é muito difícil, mas envolve muito mais do que eu imaginei. Gravar um vídeo, gravar um vídeo, editar um vídeo, gravar certinho, colocar efeitos, colocar capa, divulgar. Mas agora, eu atingi esses dias mil inscritos. Estou muito feliz. O meu vídeo, foi um dos vídeos que eu fiz uma matéria do Caiute sobre as células solares. Eu tinha que terminar a disciplina com o vídeo, agora na pandemia. Olha só, ele já tem mais de 3,7 mil visualizações. O vídeo do pH, que eu fiz um experimento mostrando que o limão não tem pH alcalino. Foi um auge da pandemia, esse assunto. Tem mais de mil visualizações. O meu pior vídeo tem 319. Ele só não está indo mais porque eu estou sem tempo mesmo de divulgar mais. Eu estou preparando uma série de histórias da química muito legal, que está tomando, está exigindo muito de mim. Estou tendo que estudar bastante para ela, para fazer bem feito. Mas, enfim, eu peguei todo aquele conhecimento que eu tinha, identifiquei uma oportunidade e fui. E, gente, isso aqui não é nem um pouquinho do que eu ainda vou oferecer para os próximos anos. imagina você ter um site. Olha só, um site que você... Imagina você digitar no Google. Quem falou que digita o nome do exercício em inglês e procura? Imagina você digitar o exercício do ático em português e achar a resolução dele num site. Eu ainda vou conseguir fazer isso. Está na minha próxima meta. Eu vou fazer um site que tem resoluções de exercício, que tem vídeo comentado, gravado, explicando como que resolve exercício. Eu tenho uma visão enorme disso aqui daqui para frente. Vou ampliar muito isso aqui. Inclusive, no momento, está sendo algo que eu estou fazendo voluntário. Não estou ganhando nada fazendo isso. Eu ganhei, por um tempo, eu acabei ganhando alunos. Dava aula porque eu ganhei visibilidade, resolvi exercício, ajudava as pessoas com exercícios. ganhei algo nesse sentido, mas não estou ganhando ainda produzindo esse conteúdo. Mas isso vai se tornar curso, isso vai se tornar curso de química geral, para as pessoas que puderem acessar isso depois, site com relatórios. Imagina você ter um relatório e você ter um lugar que mostra um passo a passo para você fazer um relatório experimental, que discute os experimentos que vocês têm. imagina ter um lugar lá que o relatório está todo discutido e vocês podem ver a discussão já que já está pronta do relatório e só aplicar no relatório de vocês. Então, tem muita coisa legal para ver. Mas tudo isso veio de identificar um problema, não só um problema, mas identificar uma situação e procurar uma solução para ela. E é daí que surgem as oportunidades. Agora, eu quero fazer uma atividade com vocês. só antes, alguém quer comentar alguma coisa sobre o que eu comentei até agora, antes de eu fazer essa atividade? Eu queria só falar que eu não estou no grupo do Telegram, só. Você está em todos, né? Eu sei que você está em todos. Eu estou em todos. Eu entro no grupo 3, também eu falei para o pessoal. Eu entrei. É, eu entrei um print. Eu queria perguntar, assim, nesse percurso de descoberta, né, daquilo que gosta, daquilo que você quer e você articula as duas coisas, né? A experiência toda do empreendedorismo com aquilo que faz, né, teu coração bateu mais forte. Qual foi o maior desafio nesse histórico? Qual foi a maior frustração, não sei, e qual foi a maior alegria, vamos dizer assim? Teria duas coisas que são extremos que você poderia pontuar? Olha, vou falar de dois desafios que eu tive, que eu pensei agora de imediato, né? Um desafio foi enfrentar, talvez, minha família, né? Porque, pensa, né? Eu sou a pessoa que... A primeira pessoa que passou na USP da família, que todo mundo sonhou, todo mundo investiu muito em mim, todo mundo criou muita expectativa em mim e quebrar tabus, quebrar preconceitos, né? Enfrentar a família e minha família não queria que eu parasse na faculdade, né? naquela época. Eu estava ganhando muito bem, eu estava ganhando mais que eles na época, uma época. E eu... A faculdade estava me travando um pouco naquela época, eu não via mais sentido naquilo, né? Mas eu tive que enfrentar a minha família, quebrar preconceitos e... Foi difícil, talvez, assumir, né? Que essa é uma possibilidade, né? Igual, de novo, a história da miçanga, né? Assumir que vender perfume não é uma vergonha, vender não é uma vergonha, pelo contrário. Eu comprei o meu carro com isso, eu fui... Foi tão importante pra mim, Joana, que foi o momento que eu saí de casa pela primeira vez, eu aluguei um apartamento pra mim com dinheiro dos perfumes da Rimbaudet. É... Eu fui morar sozinho, e morar sozinho envolveu também assumir a minha sexualidade, né? Porque... Quebrar esse preconceito, essa mentalidade que eu tinha da igreja, eu me reprimia muito antes disso, até me assumir gay, e... Então, assim, envolveu, né? Conquistas, né? Então, eu enfrentar a minha família e morar sozinho foi difícil, e trabalhar, e parar a faculdade, e me dedicar a essa área. Mas representou muita coisa pra mim, representou a minha independência financeira, representou a minha família me tratar como adulto, representou a minha maturidade, desenvolvimento, representou eu... Conseguir assumir a minha sexualidade, foi muitos pontos, né? Que... Representou isso pra mim. Outra dificuldade, talvez a maior delas, e a maior que um autônomo, um empreendedor enfrenta, é lidar consigo mesmo, porque... Eu não tinha uma agenda, um horário fixo, Joana. Não tinha horário fixo. Eu fazia, eu sempre fiz minha agenda. Então, assim, se eu quisesse ficar o dia inteiro em casa dormindo, eu ficava. Mas e aí? O que que acontecia com os negócios, entendeu? Então, se disciplinar, se manter motivado, é um desafio enorme. É um desafio enorme. E foi, talvez, isso que me... Desandou na Rinode, principalmente. Porque eu não tinha... Como eu não tinha mais motivação pra fazer aquilo, eu não via mais sentido, meu olho não brilhava mais, eu não consegui mais trabalhar com aquilo, entendeu? Foi aí que desandou. Porque meus amigos... Eu tenho amigos que estão de sucesso até hoje na Rinode. Tenho. Eu tenho um amigo que tá indo pro México, que ele tá abrindo equipe lá. Esse que me convidou. Esse que me convidou, ele chegou a ter um ganho de 100 mil por mês com a Rinode. Ele ganhou uma BMW, uma Audi. Não, ganhou uma BMW com a Rinode. Ganhou um monte de coisa. E eu que comecei junto com ele, fui desandendo, entendeu? Eu tinha tudo pra seguir, acompanhar ele junto, no mesmo ritmo, sabe? E tá igual a ele. Mas eu... Se motivar foi difícil, manter a motivação, manter a disciplina de fazer aquilo, de acordar, ir trabalhar, sabe? E fazer as coisas que dependem só de você. Então, isso, acho que talvez foi um dos meus maiores desafios. A alegria, talvez, foi conquistar muitas coisas, né? Comprar o meu carro foi uma alegria imensa, assim. O meu carro, do meu bolso, pagar, sabe? Conquistar isso. Foi uma das minhas maiores alegrias. Conquistar o respeito da minha família foi uma alegria muito grande, né? Então, eu acho que as conquistas que eu tive, principalmente, sabe? Eu dava uma palestra, o pessoal vinha e falava, nossa, você é bom nisso. Você, sabe? É um ganho de ego também, sabe? De ter resultado. E falar, nossa, fui eu que conquistei isso, né? Então, é uma... Como é que fala? É uma auto-satisfação muito grande, né? Uma das minhas maiores alegrias aí. Legal, muito bom. Respondido? Isso, respondido. Mais algum comentário, gente? Alguma pergunta? Renato. Ah, eu queria comentar aqui, assim, eu estou ouvindo aqui porque parece a minha história. Eu, desde que eu entrei na faculdade, eu vendo absolutamente todas as coisas. O meu apelido é Trufa, porque eu vendo Trufa, mas não só Trufa. Vendo Pão também, inclusive. A Ju já até perguntou se tinha Pão hoje. Virei já a menina do Pão. É, já virei a menina do Pão, a menina da Trufa. E toda hora é uma coisa diferente. E essa coisa que você falou da satisfação, da auto-satisfação, é muito real. porque essa coisa, assim, às vezes tem que vender alguma coisa, o povo fala, ah, dá para a Júlia, porque não está conseguindo vender, a Júlia vende. Pode entregar na mão dela, que ela vai vender. E é um negócio, assim, que você tem que... Eu preciso me controlar, porque senão eu quero pegar todas as coisas para sair vendendo, só que, ao mesmo tempo, eu quero focar na faculdade. Então, isso é uma coisa que eu preciso focar, porque senão eu fico maluca. Manter o foco é uma das coisas mais difíceis, principalmente quando você leva isso como fã no B, né? Como canal, por exemplo, que eu estou levando agora como fã no B. Gente, eu quero fazer uma atividade, eu vou abrir mais espaço para vocês comentarem, né? Já são cinco horas. Eu quero fazer, eu quero tentar, agora, aplicar na vida de vocês, né? Eu falei da minha vida. A minha vida, cada um tem uma trajetória, cada um tem uma vida, né? Eu tive sucessos e insucessos, essa foi a minha vida. Os contextos são muito diferentes, cada um tem uma realidade. Mas, de alguma maneira, eu quero tentar, agora, fazer vocês visualizarem, né? Fazer vocês visualizarem como, talvez, isso seria possível na vida de vocês, né? O que eu posso fazer com essas informações que eu trouxe dessa palestra, sobre empreendedorismo? Onde que, talvez, eu posso me encaixar em alguma coisa, que eu possa ter um plano B? Qual caminho que eu tenho que seguir, se eu quiser seguir nessa área? Então, eu acho fundamental a gente falar isso antes de terminar o tempo. Então, vamos fazer uma atividade e aí, sobrando mais tempo, a gente abre para mais perguntas e comentários, beleza? Vamos fazer... A atividade tem a ver com pensar em quais problemas vocês percebem ao seu redor. Vocês conseguem perceber problemas ao seu redor? Alguém consegue citar alguma coisa? Uma situação que você acha que precisa ser resolvida? Alguma coisa que não acontece? A gente pode ser na faculdade, fora da faculdade, na sua família, no mundo, no Brasil, na... não sei... Qualquer lugar, qualquer coisa. O que vem na cabeça de vocês? Quem me dá um exemplo aí? O que incomoda vocês? O que intriga vocês? O que precisa ser resolvido? Vamos evitar falar de política nesse momento, que todo mundo deve ter pensado um pouquinho, mas não vamos entrar nesse ponto. Deixa eu abrir. Vamos ver se alguém está escrevendo no chat, né? Espera aí. Tentaram entender... Tentaram entender onde eu não falaram a aula em inglês. Renata. Oi. Pode ser qualquer coisa, qualquer coisa mesmo? Pode ser qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. O que mova, o que vocês se interessem. O que vocês acham? Não sei se é relevante o que eu vou falar. Eu pensei numa coisa agora. Por exemplo, eu moro em São Paulo e, de repente, eu saio de manhã de casa e está super calor. Aí eu vou andando pela rua e tal. De repente, o tempo fecha e começa a chover horrores e eu não tenho um guarda-chuva. Aí eu começo a pensar assim, gente, por que não tem, tipo, uns postos, assim, que eu posso pegar um guarda-chuva quando eu precisar e devolver. Perfeito. Porque aí, um tempo atrás, eu ouvi uma moça falar que existe isso em alguns lugares e em shoppings, só que eu nunca vi. Aí eu não sei como. Eu acho que isso era uma coisa que poderia ser feita, fazer uns postinhos de distribuição, assim, que você possa pegar emprestado e devolver ou até comprar, sei lá. Perfeito. um exemplo perfeito. É o que eu estava buscando. Ó, o Matheus falou que eu nem sei o que é. O que é takoyaki, Matheus? É um bolinho de polvo. Você só acha em dois lugares. Em São Paulo e uma vez por ano em Mumbuca. E há dois anos não tem porque não tem festival. Bolinho de polvo. Tentar fazer um... Tentar entender o indiano e falar a aula em inglês. Esse do indiano era sobre outro assunto, Renato. Esse era sobre um assunto anterior. Mas esse do takoyaki, Matheus, acho que demorou já, viu, amigo? Vamos lá. Toca o barco. Eu já comprei... Ele sempre fala desse bolinho. Eu comprei a panela, Jô, para fazer. Eu só não estou achando a receita. Ah, mas... O que eu estou achando em japonês está faltando ingrediente. Ah, então. Ó, importação... De repente você faz o bolinho e alguém no grupo faz o trabalho de importação. Acho que já tem mais uma frente aí, né? Possível. Vamos explorar um pouquinho mais isso. Eu vou aumentar o problema aí. Só queria ouvir uma situação... Vamos pensar agora aplicada ao nosso curso. Na universidade, ou na química, ou na educação. De química. Vamos ser específicos, né? Porque educação é um problema muito amplo também. Que outros problemas vocês visualizam? Na educação em química, na universidade, no nosso curso. O que precisa ser resolvido? O que precisa de solução? Ninguém tem ideia. Acho que está ótimo o curso. Está ótimo. Não precisa melhorar nada. Pessoal, sobre qualquer aspecto, do ponto de vista prático, do ponto de vista teórico, das aulas práticas, das aulas teóricas, da infraestrutura, vocês conhecem, né? TCC começou a ser feito mais cedo. TCC? É. Mas você está falando TCC? Qual? Do curso. O projeto de pesquisa. Ah, o projeto? Foi um ano e meio antes, Leonardo. Está ótimo, um ano e meio antes. Imagina, você não vira mestrado, amigo. Mas é algo para se pensar. O que mais? E aí na educação? Eu acho que nesse período, é que agora já passou um pouco, a gente já está voltando com as aulas experimentais na prática de novo, ao vivo. Mas eu tive muita dificuldade com as aulas experimentais nessa época do online. E o meu irmão, ele faz uma faculdade que é RAD. E a infraestrutura para os laboratórios que ele precisou fazer era melhor do que a da USP para a gente que precisava dessas aulas práticas. e ele tinha um laboratório virtual que você conseguia mexer dentro de uma capela, dentro das coisas. Era bem mais interativo e você realmente aprende. Eu estava fazendo junto com ele. Eu falei, nossa, isso aqui é bem melhor do que eu estou vendo. É. A Tora falou aí de escolas públicas, sofrem de falta de recursos. Então, gente, eu só estou abrindo, mostrando que problemas a gente tem ao nosso redor o tempo todo, né? Então, vamos fazer a atividade agora em cima disso. Vou chamá-la de árvore de problemas. Para começar, então, agora que a gente já pensou, eu queria que todo mundo escrevesse três problemas que vocês enxergam aí. Escreve. Pega um papel, uma caneta aí no celular mesmo, não sei. Escreve. Três problemas que vocês visualizam. o bolinho lá, o guarda-chuva, o ensino, recursos. Escrevam. Escrevam aí três problemas para a gente destrinchar um pouquinho eles melhor. Renato, é para escrever aqui no chat? Não, não. Escrevam vocês mesmo. Ah, tá. Vocês aí. Quem quiser visualizar uma possibilidade para a sua vida, quem quiser pensar o que preocupa vocês, o que move vocês, tenta algum problema em cima daquilo que preocupa vocês, que vocês se interessam. Quem quiser visualizar alguma coisa para a vida de vocês, faça essa... Escreva aí três problemas. Pode ser de qualquer coisa, como a gente comentou. vou dar um minutinho. Obrigado. Vou precisar procurar no Google. Nossa, mas aí não vale, né? Eu pensei nos problemas aqui, Renato, mas acho que todos os meus problemas, eles dão prejuízo, não dão lucro. Essa é uma característica também? Não, calma, calma. Os problemas que eu pensei, na minha percepção, só dão prejuízo, eu não consigo ver lucro, eu não consigo ver possibilidade de... É, eu só vejo, não sei, gasto de alguma forma, eu não vejo... É interessante isso, eu não tenho o olhar do rico, o pensamento do rico, não é? Mas a ideia aqui não é nem, a ideia dessa atividade, não é nem já estabelecer um negócio, mas é a gente ampliar o olhar um pouco e ver que a gente tem problemas e ver que vocês vão entender. A gente não vai fechar um negócio aqui com essa atividade, a gente vai identificar algumas coisas, né? Sabe que outro dia, numa aula, um aluno compartilhou, né, a angústia, estavam falando sobre questões de agrotóxico e alimentos, né, no mundo, e a aflição dele era a questão da quantidade de moradores de rua, né, em São Paulo. E aí eu fiquei muito pensando nisso, o quanto que isso é um problema resolvível, isso que é triste, né, a gente vê como a questão da fome. Tem um filme que se chama, acho que é Quanto Vale o É Por Quilo, acho que é esse o título do filme, E é um filme muito pesado, que mostra claramente como o investimento, entre aspas, pequeno, né, de quem concentra o dinheiro no planeta, pode resolver total e completamente problemas muito graves da humanidade, né, como a fome, por exemplo. Vamos pegar esse seu problema, Joana. Nós vamos fazer o seguinte, então, por exemplo, essa foi uma ideia que você teve. Eu vou dar um exemplo meu, para dizer o que eu quero que vocês façam agora em seguida. Um dos problemas que eu visualizei, sendo monitor, durante o curso, me envolvendo com o curso, foi, vamos pensar. Alto índice de reprovação, de desistências, de dificuldades, vamos pensar assim no geral. Um alto índice de dificuldades, de reprovações, de desistências que a gente tem no nosso curso, na química em si. Então, esse foi um dos problemas que eu pensei. Aí, a pergunta é, eu quero que vocês destrinchem esse problema em três causas. Então, vocês escreveram três problemas, certo? Vocês escreveram três. Eu vou pedir para vocês escolherem pelo menos um e destrinchar em três causas. Vamos tentar destrinchar aqui. Por que que, a ideia é, por que que esse problema acontece? Qual é a causa de um alto índice de reprovação? Nós podemos pensar em algumas causas, por exemplo. A gente pode pensar numa dificuldade que vem do ensino médio. Ou do ensino básico, né? Sei lá. O aluno entra na faculdade, não teve um bom ensino básico, e aí entra cheio de dificuldades. Aí ele chega aqui, ele talvez encontra professores que não têm sensibilidade ou preparo com essa situação. Isso é uma das causas também. Os professores que não têm sensibilidade para entender que o aluno veio com dificuldades, do ensino médio não tem uma base legal, que precisam de mais atenção, né? Professores. Mas professores também não é a única causa, né? A gente pode ter alunos que vêm com dificuldades, professores, mas também é culpa do próprio aluno, né? Então, talvez o aluno, o próprio aluno não se dedique o suficiente. Então, tá vendo? Eu consegui destrinchar em três causas. Alto índice de reprovação é um problema muito amplo. Vamos tentar delimitar esse problema em uma das raízes dele, em uma das causas dele. Então, eu queria que vocês fizessem isso. Entenderam qual que é o esquema? Tenta pegar o teu problema, Joana, da fome ou dessas dificuldades e destrinchar causas para ele. Quais são as causas desse problema? Vou manter essas aqui. Todo mundo entendeu? Alguém tem algum comentário? Alguma pergunta? Tchau, tchau. Obrigado. Está muito difícil ou está dando para fazer? A vontade que dá é de fazer assim e acabar com o problema, né? A busca por respostas mágicas, né? Podia ter o suquinho mágico para resolver certos problemas, né? Quando a gente vê as causas, são várias causas e fiquei pensando se, de alguma forma, eu ajo, como que a sociedade age em cada uma dessas três causas, né? Estou aqui pensando nisso. Deu para pensar em três causas? Vocês estão conseguindo? Precisam de mais tempo. Quem conseguiu aí pensar em alguma coisa? Não precisa falar, só me fala se já... Eu já consegui. A ideia, gente, que eu quero com essa atividade é mostrar para vocês que a gente costuma pensar em problemas muito amplos. E, às vezes, a gente quer resolver coisas muito amplas. Quando a gente pode destrinchar esses problemas e, talvez, resolver um deles. Se não for possível resolver um deles, tenta destrinchar de novo e ver uma subcausa. Será que é possível resolver um desses problemas? Por exemplo, esse problema aqui. Eu consigo resolver o problema de professores que não têm sensibilidade? Talvez eu consiga fornecer um material, fazer uma modificação em cima, mas, geralmente, não é difícil isso. Eu consigo motivar o aluno que não se dedica o suficiente? Talvez eu consiga. Mas onde eu enxerguei uma oportunidade? Aqui. Eu enxerguei dificuldades que vêm do ensino médio. E, vendo uma das causas, eu vi que eu não poderia resolver a dificuldade de se fazer um curso de química por completo. Mas em uma das causas eu posso atuar. Que é... Foi aqui que eu criei o meu canal. Para tentar ajudar através do meu canal. Eu criei um canal no YouTube, criei divulgação de materiais. Para que pessoas que têm mais dificuldade, elas possam acessar o meu material e ter uma menor dificuldade. Estou, de certa forma, indiretamente atacando o problema principal. Então, a minha pergunta para vocês é... Vocês conseguem visualizar oportunidades de algo... Não estou falando, olha, Joana, nem para ganhar dinheiro agora ainda. Ganhar dinheiro é uma próxima etapa. Tem algo que está... Seria possível dizer feito dentro do seu contexto, dentro da sua realidade? Algo que você poderia solucionar? Que você poderia propor como solução desse problema? E que você poderia atuar em cima daquilo? E aí, talvez, depois, numa próxima etapa, a gente pensar em monetizar isso, né? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Queria ouvir de vocês. Se alguém teve alguma ideia brilhante. Quer compartilhar, Matheus? E tudo que eu pensei foi sobre comida. Tudo sobre comida? É. Eu já fiz cerveja, só que o meu problema é que eu não sei vender. Então, eu fiz 80 garrafas e não vendi nenhuma. Eu dei todas. Mas aí você pode ter uma parceria para alguém que vende, Joana. É. Eu já fiz pães. Eu gosto de fazer confeitaria. Normalmente, quando eu faço os pães, eu levo para a faculdade e entrego para as pessoas também. Mas me fala sobre os problemas. Alguém me fala o problema que vocês... Alguém compartilha comigo um problema que visualizou? E que conseguiu destrinchar em causas? Pronto. Matheus faz os pães e a Júlia vende aí, ó. Uma parceria. Mara, foi você que falou do guarda-chuva? Quem falou do guarda-chuva? Sim, foi eu. Você conseguiu pensar em causas para isso? Ou você destrinchou outro problema? Ah, eu não consegui. Eu só pensei na parte que eu falei mesmo. A gente não tem... Alguém conseguiu destrinchar algum problema? Mas, olha, eu acho que o seu problema já é específico o suficiente, Mara. Ele não é amplo, né? Ele não é assim, as pessoas se molham na chuva. O problema é específico, né? A gente poderia pensar que o problema mais amplo é... As pessoas se molham na chuva, sei lá. A chuva pega as pessoas desprevenidas. E... O fato de não ter guarda-chuvas à disposição já é uma das causas, você concorda? Porque o seu problema já é uma causa, né? Uma das causas que as pessoas se molham. Porque não tem guarda-chuvas disponíveis. E aí você poderia pensar em uma ideia para deixar esses guarda-chuvas disponíveis. Alguém pensou em alguma outra coisa? Não é um processo fácil, gente, da gente fazer em cinco minutos, assim. Mas eu estou dando ferramentas para vocês. Eu tenho certeza. Oi? Ai, desculpa, te cortei, perdão. Eu tinha pensado na questão das aulas práticas virtuais, que não eram boas. E aí eu pensei, assim, uma primeira causa seria a falta de estruturação da própria aula, né? Não existir interação com os materiais que você está trabalhando. E pouco tempo para desenvolver alguma solução, porque foi muito rápido. A questão da pandemia veio e você tinha que ter uma solução para isso. E aí a questão do sistema que eu tinha falado lá, que meu irmão usa na faculdade dele, eu acho que entraria na falta de estruturação e também na interação com os materiais, né? Ô, Júlia, será que você não poderia ter uma ideia legal de oferecer uma estrutura para essas universidades? E aí você tem como cliente a universidade, o professor, ele não tem tempo suficiente para pensar nisso. E se você chegar para o professor e der a solução? Entende onde eu quero chegar? Talvez você não enlouca o problema da pandemia, do ensino à distância. Mas talvez você possa produzir um material que o professor queira comprar. Ou que a universidade, não o professor, mas talvez a universidade se proponha. A utilizar. Talvez algo voluntário no começo, mas depois que haja uma monetização em cima. Assim, a gente não vai sair daqui empreendendo agora. Mas essa atividade é para ampliar o olhar de vocês. Eu tenho certeza que a partir daqui, daqui em diante, vocês vão começar a observar mais os problemas ao seu redor. E vocês vão, talvez, pensar um pouquinho nisso. Quais são as causas desses problemas? E talvez vocês tenham ideias. Então, a ideia é realmente expandir a visão que a gente não vai solucionar um problema inteiro, mas onde a gente consegue atuar, onde aparecem oportunidades, são em pontos mais específicos, mais direcionados. Você não vai solucionar um problema geral, mas o problema de um grupo. Então, dessas ideias podem surgir ideias de solução. E aí, quais seriam a próxima etapa? Vamos supor que alguém, agora não conseguiu pensar em nada, mas semana que vem se deparou com um problema e pensa, nossa, se tivesse ali o guarda-chuva e tal, alguém pensou, está tomando um banho e falou, nossa, se tivesse isso aqui... Ah, quem sabe eu não posso... Por que vocês não podem ser as pessoas que vão trazer essa solução? Seja na universidade, no curso de vocês, onde vocês fazem estágio, com os professores que vocês trabalham, depois, quando vocês estiverem trabalhando, você poder inovar algo. A grande palavra aqui, talvez, é inovar também. Como você pode fazer algo que já existe e funcionar melhor. Então, são muitas dessas questões. Que parte de destrinchar as causas e olhar situações... Ah, talvez aqui eu possa fazer alguma coisa. E se você tiver alguma ideia dessa, a próxima etapa é tentar validar essa ideia. A gente tenta validar. Será que se eu fizesse... Isso que eu estou pensando. Será que se eu começasse a colocar guarda-chuva ali nos lugares? Será que alguém consumiria o meu guarda-chuva? Sei lá. Se o Matheus começasse a fazer o... Como é que é o nome do bolinho lá? Será que alguém comeria o bolinho que eu estou fazendo? Será que eu teria público? Eu teria que começar a validar essa ideia, tentar torná-la mais real. E para isso, gente, a gente precisa de qualificação, de indicação, de contatos. Eu vou indicar para vocês o Núcleo de Empreendedores. Vocês conhecem o Núcleo? É o que a gente tem mais perto aqui de nós, que faz alguma coisa nesse sentido para tentar tornar ideias realidade. Vocês já conheciam o Núcleo de Empreendedores da FEA? Eu não conheço. Já ouvi falar, mas... Só de nome, só. Vocês sabem o que eles fazem? O que eles fazem? Uma das atividades deles é justamente colocar ideias de empreendedorismo em prática, tentar visualizar, tentar dar suporte para estudantes ou para autônomos, ou dentro ou fora da faculdade. O Núcleo oferece tanto qualificação, eles têm um programa de qualificação para empresários, empreendedores, autônomos, tentarem terem mais informações para gerenciar melhor os seus negócios. Mas, além disso, eles têm uma startup, um laboratório, que, inclusive, eu não coloquei nada aqui, mas eu fui uma das pessoas, eu trabalhei no Núcleo em 2014, numa época que eu estive na FEA, nessa transição de curso, e a gente colocou, desenhou o Start You, a gente que escolheu o nome. Eu estava no grupo que escolheu o nome do laboratório. Um laboratório aqui na USP que tenta ajudar a transformar essas ideias em realidade. Às vezes, ideias menos avançadas, tipo, o guarda-chuva aí está no ar, é uma ideia que está, sei lá, é uma ideia que talvez vocês tiveram, está muito ainda incerta. O Núcleo, eles têm atividades que tentam tornar essas atividades, esses pensamentos, propostas mais efetivas, tentam fazer validação, ou então pega algo que já está em andamento, tenta criar um negócio de fato, uma startup, a gente tem ali na, não sei se vocês sabem, a gente tem o Parque Tecnológico ali no nosso campus, né, que incuba startups, né, que tentam transformar essas ideias, esses negócios em realidade. A gente tem aqui na nossa faculdade, ao nosso redor, contatos que podem ajudar vocês a saírem do campus das ideias e ir um pouco mais para a realidade, tentar transformar isso num negócio. Não é uma etapa simples, mas são aí possibilidades, que vocês podem pensar, talvez, em levar em paralelo na sua vida. Por que não? Você fazer o que você faz hoje e tentar um plano B, com algo que você visualiza, né, vai exigir tempo, vai exigir sair da zona de conforto, vai exigir. Vai exigir, talvez, você se qualificar mais, estudar mais. Mas a gente tem, hoje em dia, né, hoje a gente tem internet, tem muita coisa aí, né, muitos meios. O meio que eu indico mais perto é o núcleo de empreendedores. Eles podem ter, podem fornecer alguma ajuda para vocês, ou se eles não puderem ajudar, eles vão dizer para vocês onde vocês podem encontrar essa ajuda para tornar o seu negócio mais realidade. Inclusive, a gente tem bolsas também, sabiam disso também? Tem bolsas do Santander, por exemplo, que incentivam estudantes universitários a criarem projetos de empreendedorismo. Vocês conhecem as bolsas do Santander? Tem inúmeras possibilidades aí, só que a ideia, o que que eu, eu estou abrindo uma porta para vocês, né? Quem se interessar por isso tem que ir atrás agora. Contatos, falar com pessoas, procurar, tem que, o empreendedor é isso, né? Tem que ir atrás, tem que tentar botar isso em realidade, tem que buscar o negócio, fazer o negócio acontecer. Certo? Inclusive, gente, tem oportunidades hoje, se vocês procurarem aí no YouTube, tem oportunidades até de, de formas de levantar dinheiro, sabe? Eu recentemente estou trabalhando com uma maneira de usar o cartão de crédito quem tem limite de cartão de crédito, por exemplo, pode ganhar dinheiro, fazer fluxo de caixa. Levantar um dinheiro só com limite, traçando estratégias para trabalhar com milhas aéreas. Eu comecei a fazer isso, estou bastante focado nisso, estou ganhando uma grana, estou até vendendo passagem agora, é um outro ramo que eu entrei agora, que eu estou me animando, porque é bem interessante. Eu uso meu cartão de crédito para trabalhar milhas aéreas, às vezes para acumular milhas, às vezes para vender, comprar elas mais barato e vender mais caro, e ganhar um dinheiro nessas transações, tanto trabalhando com clubes, que acumulam ponto, como o Livelo, Esfera do Santander, vários desses clubes, e transferindo para Smiles, Latam, Azul, e depois vendendo para Hot Milhas, para Max Milhas, empresas que compram as milhas, ou até terceiros. Então, assim, esse é um exemplo que eu estou dando, existem outros exemplos, outras oportunidades, de hoje estar na moda, você conseguir fazer venda sem estoque, é uma outra possibilidade, vocês procurarem no YouTube, aí vocês vão ver que é possível, você intermediar, você mesmo não tendo estoque, você pode comprar de um lugar que vende por um preço e vender por outro, usar mercado livre, tudo tem coisa de monte na internet para a gente buscar oportunidades, é questão de estar atento, estar atento e ver onde vocês se encaixam, ver o que seria possível para vocês. inclusive eu estou até, quem se interessa pelos negócios das milhas, eu estou até dando instruções de como fazer, estou até dando consultoria, nesse sentido de como trabalhar em cima disso. Mas oportunidade não falta, gente, é mais a questão de ir atrás mesmo, buscar a qualificação, buscar os contatos certos, buscar as informações certas. Bom, quis contar um pouquinho dessa história, espero que tenham agregado um pouco para vocês, eu queria pedir para quem ainda não me segue, olha, já até colocaram aí, a Joana colocou, né? Eu não, não deu tempo de eu preparar. Esse é o do núcleo, Renato, vou colocar o do seu aqui. Ah, você vai colocar? Coloca, qualquer coisa eu procuro aqui também, Instagram, o grupo do Facebook. Esse é o do canal. Esse é o do canal. Se inscrevam, gente, não é fácil fazer tudo isso, eu peço encarecidamente, assim, para que compartilhem, curtam. Gente, uma curtida faz toda a diferença. Um comentário, uma palminha que você bate em uma foto, um compartilhamento que você faz para atingir, faz total diferença, um engajamento. Quando você curte, isso aumenta o meu engajamento, entendeu? Então, no YouTube, no Instagram, quem me segue aí, eu conto com a colaboração de vocês também, porque eu estou produzindo bastante material legal, gratuito, que eu tenho certeza que a partir do ano que vem que eu vou entrar, de fato, na Química Geral, vai ajudar muita gente. E tudo vai ser tudo gratuito. Toda Química Geral gratuito no YouTube. Vai ser bem legal. Então, eu conto com vocês aí para fortalecer as minhas redes sociais. Muito bom, Renato. Renato, superobrigada. Eu vou só agradecer aqui publicamente para eu poder parar a gravação, mas a gente continua conversando mais um pouquinho, então, de coração, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado.